Oi, meus amores! E muita gente me pergunta como que eu faço pra ver no AliExpress o valor em reais. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês como que funciona isso. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que abrir a página do AliExpress. Eu vou colocando as imagens aqui pra vocês verem como que é. A parte dessa página do AliExpress, no menu superior mesmo, vai estar escrito app, proteção de consumidor e do lado vai ter um lugar com uma bandeirinha. Pode ser que nesse lugar não esteja a bandeira do Brasil, mas de qualquer forma, onde tá a bandeirinha vocês clicam. Clicando ali vai aparecer três opções pra vocês configurarem. A primeira opção é enviar para que seja o que é, né? Pra onde o vendedor tem que enviar o produto que for comprado. Então ali você coloca Brasil. Segunda configuração é idioma. Então você clica ali e acha o português pra deixar em português, porque fica muito mais fácil pra gente pesquisar e ver a descrição e todas as informações do produto que a gente quer comprar. E por fim, a última configuração é a moeda. É o que vocês tão querem saber pra já ver o valor do produto em real. Então lá você tem que selecionar BRL. Então, feito as três seleções das suas opções, né? Que é pra enviar pro Brasil o idioma português e a moeda BRL, que é o real, você clica em idioma pra que todas essas configurações sejam salvas. E a partir daí você vai ver tudo em português e os valores já em reais pra facilitar na hora da compra. Então se você gosta de diquinhas rápidas assim e quer mais dicas assim no canal, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Que pretendo trazer todo sábado e domingo dicas rápidas sobre coisas que é do nosso universo, do nosso interesse. Então, bora curtir. Um beijo e até a próxima dica.